Olá pessoal, eu sou Francisco Júnior de Alegrand e estou aqui hoje para apresentar os benefícios e exemplos de aplicação da linha de NoBreaks SMS Manager 3 Senoidal. Os NoBreaks Manager 3 possuem topologia Line Interactive com forma de onda senoidal, está disponível nas potências de 700 e 1400 VA, na versão bivolt automático de entrada com saída 115 volts. Bom, e quais são as características principais que essa linha de NoBreak nos oferece? A primeira delas é a comunicação inteligente. Os NoBreaks Manager 3 Senoidal possuem uma porta de comunicação USB em seu painel traseiro, que permite gerenciar o status de funcionamento do NoBreak, sendo que esse gerenciamento pode ser feito através de um software SMS PowerView instalado em um PC, ou através de um smartphone, que é a grande novidade que a SMS está trazendo para o mercado. Falaremos mais sobre essa novidade no final deste vídeo. Outra característica importante é a expansão de autonomia. Os NoBreaks Manager 3 Senoidal possuem um conector de engate rápido no painel traseiro, que permite a instalação de um módulo de bateria de forma prática e segura, pois evita erros de instalação, inversões de polaridade e garante a segurança do usuário e a integridade do sistema. Conectando um módulo de bateria externa a esta linha de NoBreaks, pode-se obter até 6 horas de autonomia de acordo com os equipamentos conectados ao NoBreak. Outra característica importante é a sinalização da linha Manager 3 Senoidal. Ela possui um bar graf de LEDs em seu painel frontal, que sinaliza para o usuário a potência que está sendo consumida e também o nível de carga da bateria. Ou seja, mais controle no seu dia a dia, pois o usuário pode, de forma rápida e imediata, observar qual é o status de funcionamento do NoBreak. Sabemos que a bateria é um dos componentes mais caros de um NoBreak. E a função Battery Saver está ali justamente com o objetivo de preservar a vida útil da bateria, ou seja, evitar a troca prematura da bateria. Isso é muito bom para o meio ambiente e melhor ainda para o nosso bolso. Como falamos no início deste vídeo, a linha de NoBreaks Manager 3 Senoidal possui forma de onda senoidal, ou seja, quais são os equipamentos compatíveis com este tipo de forma de onda e que podem ser ligados nesta linha de NoBreak? Pode-se conectar, por exemplo, servidor, roteadores, central de CFTV, ponto de venda, central de alarme, balanças de precisão, controle de acesso, central de interfonia, ou seja, equipamentos sensíveis que necessitam de uma forma de onda senoidal pura e mantê-los em funcionamento é essencial para a continuidade do nosso negócio. Vamos ver agora os benefícios e as facilidades que o gerenciamento de energia via smartphone nos oferece. Música 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 Agradeço a atenção pessoal. Espero que essas informações tenham contribuído para vocês conhecerem melhor as nossas soluções e caso queiram saber mais sobre a linha de NoBreaks Manager 3 Senoidal ou sobre as demais linhas de produtos da SMS, acessem o nosso site. Obrigado e até a próxima. Música 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 Música